Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo e faça parte lá do meu grupão do WhatsApp virando membro por R$7,99 e só paga uma vez, aproveita e conhece meu parceiro a Z Play TV se pode assistir jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E, manos, é o seguinte, olha só que bizarro. No vídeo passado eu falei pra vocês um pouquinho sobre as minhas frustrações referente à gameplay e o que a Chrome precisa fazer pra melhorar no Big Update no dia 7 de março. E aí eu falei, pô, vou gravar uma gameplay aqui agora, jogando em futebol, pra mostrar pra galera sobre duas coisas que me incomodam muito, né? Que é o autoblock, cara. O autoblock é demais no jogo, assim, cara. É em excesso, né? E dá muita raiva porque o jogador estica a perna 500 mil metros e consegue tomar a bola, assim, de forma automática sem que você faça o comando pra roubar a bola, né, cara? Eu acho que o autoblock, ele tem que ser equilibrado. Ele pode acontecer, ele pode ter no jogo, mas, assim, a bola tem que espirrar mais, o jogador tem que esticar menos a perna, sabe? E não, parece que a bola gruda no pé. Ele estica a perna, a bola gruda no pé dele e ele sai ganhando na jogada. Então, poderia diminuir esse alcance do autoblock, já que ela não quer eliminar esse autoblock, ela poderia diminuir o alcance. E também, ela poderia, por exemplo, algumas vezes que você estica a perna, a bola, né, ela esbarra ali e volta pra você, sabe? Não necessariamente a bola grudar no pé. Então, eu fui gravar essa gameplay pra mostrar pra vocês. E como vocês podem ver, é um evento entre os times italianos. No caso, eu escolhi o Inter e o cara escolheu o Milan. Como eu não tinha, basicamente, jogadores nenhum do Inter, eu acabei pegando um monte pro empréstimo. E aí que foi a minha surpresa e eu comecei a entender algumas coisas do jogo, tá? Bom, não teve nenhum autoblock, assim, cara, bizarro nessa gameplay. Vocês estão vendo aí de fundo a gameplay que eu fiz com essa intenção de mostrar o autoblock, né, O jogador esticando a perna lá pra tomar a bola. E basicamente não teve nada, cara. Isso mesmo, não teve nada o jogo inteiro. Esse jogo veio pra prorrogação, depois foi para os pênaltis e não teve o autoblock bizarro. E aí eu pensei, cara, deve ser em relação às cartas, né? Porque não eram jogadores upados, jogadores superfortes. Pois bem, depois desse jogo eu joguei com meus jogadores que eu tenho todos upados, etc. E o autoblock come solto. Então, sim, é uma mecânica ligada muito mais forte às cartas do que de fato à estrutura do jogo. Então, quando você joga com times mais modestos, com overs normais ali, acontece muito pouco. Quando você joga com times superupados, acontece o tempo inteiro. Porém, independente das cartas, né, jogando com as cartas mais fortes ou cartas normais, o passe com o triângulo, ele é tudo bugado. O jogador fica numa inércia ali, travado. Você dá um lançamento com o triângulo, ele fica assim, procurando a bola, esperando a bola chegar no pé. E você não consegue ir para frente nem para trás. Isso acontece com cartas ou não. Então, isso já é um problema da mecânica do jogo e não das cartas do jogo. Então, dá para entender a diferença do que eu estou falando aqui. E outra questão também que é estrutural é do jogo, né? Não é das cartas, é o erro de passe, cara. Jogando com cartas normais ou com cartas superupadas, você mira em um, toca em outro. Você mira em um, toca em outro. E isso acontece o tempo inteiro e são duas coisas que me irritam e muito. O update está chegando e eu espero que a Konami faça esse balanceamento aí total. Como eu falei, o autoblock, ela não vai deixar de existir o autoblock, mas ela pode diminuir o alcance disso acontecer, né? Como eu falei, a bola espirrar mais e não grudar no pé dos jogadores. Porque jogando com cartas normais, isso basicamente não acontece. Então, fica bem legal. Mas quando você vai jogar com as cartas superupadas, acontece o tempo inteiro o autoblock. Agora, a questão estrutural, né? Que é os passes, que você mira em um, toca em outro. E também a questão do lançamento com triângulo. O jogador fica numa inércia, você tem que fazer o super cancel pra conseguir dar algum comando pra ele quando você dá o lançamento com triângulo. Basicamente, se torna inútil o lançamento com triângulo nesse jogo, pelo menos nesse momento. Novamente, deixa a sua opinião aí, o seu comentário sobre esse assunto. Até mais. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho